Boa noite galera, loja de hoje aqui 5 segundos, vamos ver o que que vai vir, peraí deixa eu arrumar meu microfone aqui Lembrando que eu faço a loja todos os dias aqui, às 9 horas hein, então vamos ver o que que vai vir Já vou subir aqui porque vai vir Delking Dead cara, Revolta dos Sobreviventes, aí voltou a Michonne e o Daryl também Vamos ver o pacotão completo, esse é o Rick, cara tá massa hein, por favor, ah não tem de chapéu véi Tinha que tê-lo com chapéu, ia ficar muito mais legal do que essa jaqueta cara Pô, mas a skin tá bonita hein, cara a skin tá bem legal, vou fazer um vídeo, eu não tenho certeza se amanhã eu vou conseguir Mas eu vou fazer um vídeo, a bolsa de armas né, xerife, referência lá, primeira temporada quando ele perde Bastão morto vivo, tinha algumas coisas mais legais pra eles fazerem Satélite caído né, mundo pós-pandé, como é que fala, mundo pós-pocalíptico né, sei lá Estilo pra isso aqui, ah estilo pra skin, tá bom Ah, então beleza, tá aqui, o pacotão é 1900 só skin, 1500 Tá bom, a Michonne e o Daryl a gente conhece Deixa eu pôr aqui Pra baixo a gente tem o pacotão da Ruby, que veio de graça aquelas vezes né Essas skins Tá aqui, acho que tem umas coisas aqui que eu acho que não vem muito tempo Aqui tá tudo do Halloween, que tá há muitos dias, eu nem vou mostrar Porque eu já tava né, as picaretas, essa parada Pacotões aqui, talvez o masculino veio, eu não sei Como eu não tenho esse, o outro não mostra pra mim E aqui embaixo o clube do Fortnite, tá bom? Loja de hoje então, destaque vai para os itens do Rick, do Delking Dead Boa noite